Boa tarde a todos e todas, cumprimento aqui a mesa em nome do Dr. Sérgio Luiz. Bom, infelizmente a gente está também com o horário super estourado, a primeira mesa ela se estendeu muito e cabe a nós aqui, Conselho Estadual e Municipal, as últimas palavras de um tempo tão curto, de tanto que foi dito, mas um importante debate e uma importante informação. Eu quero muito cumprimentar aqui minhas duas incansáveis conselheiras do Sédica, nossa vice-presidente Nina, representa lá o Conselho Estadual na parte de educação de Gaze, Margarida Prado, que é a nossa secretária-geral, outra incansável. E também eu quero muito falar com a Guaraciara, que é a nossa representante da secretaria do Fórum Estadual DCA. Super bem-vinda e para dizer que nós estamos há poucas dias, se pode dizer semanas, dessa mudança que nós vamos ter no Conselho Estadual, mudança de mesa diretora. Vamos ter essa semana um processo também, é outro processo eleitoral, não é de conselhos tutelares, que esse já se deu e já debatendo muitos, mas dos representantes da sociedade civil ao Sédica. Então, de fato, nós vamos passar para uma nova gestão, acho, acredito que até o final do mês. E para nós, assim, diante de tudo que foi dito, tem sido bastante preocupante essa mudança de gestão, diante de tantos problemas e da magnitude de problemas que a gente vem vivenciando no próprio Sédica e em termos também do governo do Estado. O doutor Sérgio, ele é de qual seria? E também queria muito falar com a doutora Rosana Cipriano, ela é a nossa promotora, que vem acompanhando o Conselho. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho muito tempo, do Conselho Municipal Estadual, muito tempo nessa área da infância e adolescência, para... Caiu alguma coisa. Não tem problema, não. Na verdade, há muito tempo, desde 1990 eu atuo nessa área. Eu nunca vi, eu acho, a presença do Ministério Público, de uma pessoa tão atuante dentro do Conselho e só tenho a agradecer a essa sua participação ali incansável nessa luta ali, por um melhor andamento do Conselho. Então, eu trouxe também uma apresentação, mas, antes disso, eu só queria também falar sobre dois pontos que foram ditos. Como os senhores viram, nós passamos, e aqui o tema principal dos conselhos trazido por esse seminário, entra muito a questão do fundo. A doutora Karine, eu acho que já é a terceira vez que eu a escuto falar, é profunda, entendedora do tema, e, com certeza, eu acho que nessa próxima gestão do Cédica, devemos convidá-la para... O Cédica, no caso, convidá-la e o Conselho Municipal também, eu acho, para nos trazermos maiores informações, porque não é que nós não sabemos, não entendemos nada sobre o orçamento. A gente entende, só que é isso que foi explicado aqui, quando ele entra para essa unidade orçamentária, que ele está vinculado, e tem que estar vinculado a algum ente público, não é tão fácil assim. Então, não é tão matemático assim essa saída desses recursos do fundo. Envolve uma série de coisas, envolve uma série de movimentos, entendeu? E, para vocês terem uma ideia, nós levamos só nessa organização da Conferência Estadual cinco meses, cinco meses de muitos encontros, muitas organizações, porque passaram-se três ordenadores de disparos, mudanças da despesa, mudanças na secretaria, a gente já está aí na segunda, já outra, só nessa gestão agora de governo de 2019, do início de 2019 para cá, já estamos na segunda secretária, mudou-se todo o pessoal, Então, isso, de fato, é um movimento que torna-se muito moroso e não é tão fácil assim. A gente tem, dentro dos nossos princípios maiores, e o que mais nos rege, é a nossa conferência, nossa Constituição de 1988, e lá são princípios, são princípios fundamentais e ali a gente não deve abrir mão daquilo que nos constitui enquanto lei maior. A mim me preocupa, me preocupa muito quando foi dito que nós devemos buscar a flexibilização do uso do fundo no Conanda. Eu sou, eu acredito no movimento dialético, ou seja, no movimento dos contrários. nada é permanente, a gente pode sim, em leis, fazer emendas, mas o que nós estamos vendo nesse país é algo muito preocupante, talvez seja a palavra mínima que eu possa utilizar. Então, a mim me preocupa como será feito esses movimentos. Não que aqui a gente não tenha ouvido propostas de PL para agilizar essa saída de recursos, é interessante, mas, e acreditando, claro, em toda essa trajetória, e no comprometimento com certeza que o senhor tem e outros também daqui dessa casa, dessa instituição, vamos estar de olho em como pode-se dar todos esses processos, porque, para nós, eu acho que temos que ter muito cautela quando se fala em alterar uma lei ou o que está escrito. e eu vou passar aqui muito rapidamente a questão dessa apresentação, porque depois eu gostaria de comentar só mais uma coisa. Por favor, pode passar, que é muito rápido. Você mesmo passa aqui. Onde? Cadê? Controle de acionamento. Ah, está aqui. Meu Deus. Como é que isso vai dar certo? Mas por que não está entrando? Ah, sim, a nossa apresentação ali que a gente já falamos. Bem, é claro que todo mundo sabe que o Sérgio, de acordo aqui com o título que foi dado, o poder, agir e dever, o CEDCA, o Conselho Estadual, é um órgão criado por lei, ele é consultivo, ele é deliberativo, ele tem atribuições à formulação, é formulador de políticas públicas e fiscalizador dessas políticas públicas de promoção e defesa da criança e do adolescente. É importante que vocês saibam, os senhores saibam, que como a gente se estrutura, são quatro comissões, comissões de políticas públicas, comissão de garantia de direitos, comissão de comunicação, comissão de administração. E ali são vários grupos de trabalho que, em diferentes áreas, que a gente, enquanto um Conselho Estadual, que deve estar acompanhando essa implementação da política para criança e adolescente, a gente tem que compor, a gente tem que estar lá. Então, nós temos vários grupos de trabalho para a discussão dessa política pública para criança e adolescente. não é tarefa fácil estar nos Conselhos de Direitos, não é. A gente tem que, de fato, e quando a gente entra, a gente tem que entrar, de fato, sabendo para quê, onde você está entrando e quais são as suas atribuições e responsabilidades. E eu posso dizer que, apesar de eu ter escutado que muitos estão nos Conselhos de Direitos a Passeio, com certeza, essa nossa gestão não está. E é importante dizer também que ninguém recebe para estar no Conselho de Direitos. Eu tiro do meu tempo de trabalho, coordeno uma rede chamada Rede Rio Criança, e a gente está lá porque acredita e tem um comprometimento muito grande com as crianças e adolescentes desse Estado. Só em termos, como a gente falou, das deliberações, a gente, nesse período, tivemos quatro deliberações. Uma foi que instituiu o grupo de trabalho que vai formular a política estadual de prevenção e enfrentamento aos homicídios de crianças e adolescentes, que é algo absurdo, o que nós vivemos aqui no Estado do Rio de Janeiro, os índices altíssimos de homicídios contra crianças e adolescentes, muitos deles causados por intervenção de agentes de Estado. Aliás, o maior nos últimos 21 anos, apesar do governador negar e falar que os índices de homicídios caíram, mas esse índice de homicídios por intervenção policial, ele aumentou muito. Outra que dispõe sobre o atendimento socioeducativo, de privação e restrição de liberdades, a questão do registro dessas unidades no Conselho Estadual. A gente teve uma outra também, que é justamente que vai regularizar essa eleição, a eleição que fala sobre, dispõe sobre essa eleição dos representantes da sociedade civil ao Sédica, e uma outra que justamente dispõe sobre a composição dessas instituições nesse grupo de trabalho. Eu deixei por último, justamente para falar da Conferência Estadual, porque a gente tem que também dizer da importância que foi a Conferência Estadual, em termos de Brasil, de tema, que foi um tema muito importante, proteção integral, diversidade e enfrentamento às violências, um tema muito pertinente diante do cenário que nós estamos vivendo de absoluta violência e violação de direitos da infância e juventude. É importante, tenha muito a ver do que a gente fala hoje aqui, a questão da prioridade absoluta, e isso está no ECA, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. E tem tudo a ver. E essa questão de destinação de recursos para nossas crianças e adolescentes, a gente vê que, muitas das vezes, ela não é uma prioridade absoluta, seja para o Estado, seja para o município, seja para em nível federal. Aí a questão da diversidade, o enfrentamento às violências, a gente traz o artigo 5º do ECA, que os senhores com certeza conhecem, uma listagem ali das grandes violências sofridas em nosso Estado e no nosso país também em relação às crianças e adolescentes, o homicídio, que é uma das que eu considero como a principal violência, ameaça de morte, trabalho infantil, são várias violências, e uma das que tem até nos afligido muito é o aumento da questão das lesões autoprovocadas e o suicídio. A gente tem trazido isso, inclusive, para discussão dentro do CEDCA. Eu preciso falar, e é pelo tempo que já deve ter me passado, da questão da conferência dos delegados que foram eleitos. Participaram 461 pessoas, 44 municípios, 343 delegados, convidados, grupos de... Teve com o mesmo grupo cultural, mesa de boas páticas, palestrantes, equipe, e que a gente saiu dessa conferência estadual com um compromisso, com um compromisso com esses delegados, com um compromisso com essas pessoas que participaram, saíram propostas, seria para serem apresentadas a uma conferência nacional. A conferência nacional, não sei se os senhores sabem, como ela está completamente prejudicada, e creio eu que não vai acontecer, e uma pergunta para a senhora Petrúcia, que ela também está na presidência do Conanda, e eu lhe pergunto qual Conanda, senhora Petrúcia, porque com o decreto 1003, de agosto e setembro desse ano, houve um desmonte no Conanda, e é por isso, doutor Sérgio, não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas a nossa opinião é que nós somos absolutamente contrários ao que foi imposto pelo seu presidente em relação ao nosso maior órgão do sistema de garantias de direitos no país. Ele está desmantelado, a questão da paridade não existe mais, a questão da participação não existe, as reuniões, eu não acredito que as pessoas fiquem lá falando balelas, discutindo balelas, que lá estejam eleitas pessoas irresponsáveis, eu acho que as pessoas estão lá, sim, não vou dizer os interesses institucionais, interesses particulares, existem, em todos os espaços, a gente pode dizer, mas eu acho que a nossa política, a gente está aqui falando sobre a questão da infância e adolescência, não podemos deixar de ter esse olhar mais amplo, porque é muito fácil você focalizar ali aquele fato que está acontecendo sem ter uma visão mais ampla, isso que a gente fala da totalidade, porque nada acontece por acaso, existem vários fatos que atravessam essa realidade, e a gente tem de fato que entender o que está acontecendo nesse país como um todo, nesse estado e nesse município. É isso, desculpe, já me estende muito, muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma